Bom dia pessoal, com muita alegria, até que enfim, até que enfim. Vou ir lá para fazer o vídeo, tá bom, tudo bem meu amor, tudo bem, lindo, pessoal, nós estamos fazendo uma reforma bem legal na casa da vovó, entendi, onde que está o oco tio? Aí parece que já até afundou, né, ou não, não, foi feito assim mesmo. Um pouco sim, você está vendo, ó, um pouquinho sim aqui, ó, é, ó, é um pouquinho afundou assim, tá meio torto. É, não, não é tanto, ó, sabe, está vendo um trinco aqui, ó, mas não é uma coisa de dar assim, ó, 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 você sente, né? Você é. Não, eu estou escutando, estou vendo aqui, e olhando assim, ó, daqui para cá ele está em queda, sabe, ele está deitadão assim, ó, olhando daqui para cá, assim, ó. Afundar não afundou não. Não? Só estava com o outro, mas afundar não afundou. E quando afunda, estaria, estaria marcado que nem lá, ó, lá. Ah, lá que abriu aquele vãozinho e afundou. E você vê o outro trinquinho. Aqui, entendi. Mas quando der o trinquinho, e às vezes pode até quebrar isso daqui, ó. Dependendo do trinco que for, ó, quebra esse daqui, ó. Olha lá, meu avó, o mais, o mais crítico, tio, é a... As mudanças, né? É. Tem que interditar aqui, fazer reforma, assim, tal. Aí, ela que vai ficando reclamando com tudo, braba com tudo, né? Mas você viu que lá no seu banheiro, lá, nós precisamos fazer umas modificações. Ah. Está sabendo? Não. Não? De jeito nenhum. Estava pensando em ampliar ele. Mas, bom, entrar no quarto? Fechar a porta de assim, ó, e abrir a porta lá pelo quarto. E reorganizar ele, né, tio? Muda o lavatório pra lá, vai ficar o lavatório embaixo, por um lado. Sem aumentar o banheiro, só mudar o lavatório aqui do lado, já vai aumentar ali. Até o bloco, acho que dá pra aumentar um pouco. Mas eu não entendi como, assim. Aumentar lá pro quarto. A porta dele ir pro quarto. E fechar essa porta aqui, ó. É, aqui fecha a porta, fica dentro do quarto, porra. Ó, afim, faz jeito que você puxar. É, dá um, você sabe que não. Estou meio resfriado, então não dá pra, não dá pra arpitar muito, não. Não dá pra arpitar muito, não. Não, é uma coisa que você quer... Não, é, o que eu mais... Vai ter um tempo, vai ter o que fazer. É. Porque lá pode confundar, né, com o tempo. Agora ainda não. Ela vai almoçar agora, ó, almoçar. Tomou água? É água, não é cerveja. É água, ó. Não, não vai quebrar ali pra ver o que tá. Não, não. Quebrar, tu vai, vai ter quebrar e já faz um pouco mudança. Se quiser, entendeu? Tem que quebrar, porque tá batendo chochão, viu lá aquele... Até vendiu, foi o pai. Ah, tá louco, né? É, espera. Agora ainda não tem tanto tempo, mas que nem eu tava falando que vai com o tempo, agora vai ficando mais perigoso. Vai com o tempo, agora vai ficar mais perigoso, sabe? E eu que sou pesada, sento lá e... Vai pra tudo, um buraco só. Será que eu chego no Japão? Acho que não chega, não. Mas dá pra segurar ali, né? Na bordinha ali. Buraco, você não vai passar... Se cair no esgoto, vai parar lá no morginho. Lá no córrego nascimento, né? No córrego nascimento. Córrego... Como é que é o nome do córrego? Paciência. Você vai parar lá no córrego da paciência. Aí você... A chora vai ficar com paciência. Tem uma guarda. Aí a chora vai estar com paciência. Ela vai no córrego. Um monte de paciência que trazia um pouco pra todo mundo. Merda. É. Ô, vó. Ó. A gente... Vai começar a fazer uma reforma lá na frente. Pra mudar a frente. Dar uma ampliada. Colocar umas coisas melhores lá. E aí... A gente vai demandar um pouco de tempo. De sujeira mesmo. Vai demandar um pouquinho de... De esforços. Mas é pra... Esforços, sujeira... Melhorias. É... Melhorias. Isso. Aí aos pouquinhos a gente vem trabalhando em tudo. Aos pouquinhos. Pra não sobrecarregar você, seu estresse. E eu nem atender. Não deixar você... Não deixar você nervosa. Brava. Não, a gente... Porque é... Porque a gente pensa em tudo. Pensa em tudo. Se você estiver meia cansado, aí dá umas férias pra gente. Eu vou lá fazer outro serviço. É. O tio vem aqui faz duas semanas. Tem que passar umas férias eu tocando, né, tio? Não. Mas assim, entendeu? Não. A gente... A arquiteta vai entregar o projeto. E a gente vai fazer uma frente lá. Bem reformadinha. Hoje em dia, não tem mais assim. Ah, faz assim. É. Faz assim, do jeito que assim. Não, a gente procura um especialista pra dar uma cara. Sabe por quê? É a casa do vovô do Brasil e da vovó do Brasil. Ali é uma vitrine. Ali é a vitrine. A nossa vitrine é a nossa frente. Ali é a fachada da casa. Então... Vocês vão fechar aqui, mas depois a vovó não vai gostar. Não. Não, ela vai... Ainda antes de fazer, ela vai apresentar um projeto num vídeo. E aí, depois que ela apresentar o projeto no vídeo, é que a gente vai mostrar pra você e ver se você concordou. Aquele negócio dela colocar lá na parede da frente algumas plantas, ela vai fazer. Você lembra que ela combinou com você essa ideia? Ah, Dona Elza, se a gente colocar aqui um negócio lá de plantas, a senhora gostaria? A gente vai por umas plantas lá. É bonito, né? Vai ficar bonito. É bonito. Chama a equipe de jardimagem, essas coisas. É. Nós já temos... Não vai ficar tudo fechado. Vai continuar grátis, mas vai mudar as vezes a grátis, né? Pode ser pelo projeto. É, não sei ainda. Ela vai mandar e tudo mais vai ver junto. Não sei. Se a gente não gostar, a gente fala, ah, Tereita, muda aqui, muda lá. Mas é assim, entendeu? Tem que gostar pra fazer, não é? Antes de fazer, você vai ver como é que vai ficar. Isso que é legal. Por isso que tem arquiteta. Pra você ver como é que vai ficar. É isso, então vamos fazer isso. Do jeito que você aprovou lá. Você deu joinha. Você vai ver como é que vai ficar pronto. É. Então a gente vai fazendo. Faz a frente. Aí vai mexer algumas coisas aqui do fundo, já organizando. Nesse meio tempo, já dá pra ir se ir pensando o que a gente já pode fazer nesse quarto aí. Se a gente já pode dar uma ampliada ali, mexer, mudar o banheiro pra lá. Já arrumar essa parte de baixo do banheiro. E é necessário. Que nem, tá acontecendo. A gente não sabe se pode ser amanhã ou daqui um ano. Que vai dar uma queda. Ou daqui 15 dias. Que vai dar uma queda, né? Não tem, tio? Tem como saber. Tem um termômetro pra isso, né? É. Pode ser. Já identificou que tá meio louco. Começa a querer baixar e pode ser daqui um ano. É isso aí. Não tem nada da certa. Mas pode acontecer. Então, como a gente já identificou que pode acontecer, qual que é a melhor solução? Prevenir, né? Buscar. Fazer o quanto antes. Fazer o quanto antes. Corrigir. E é pro bem da avó. E aí a gente poderia pensar até depois em uma ampliação desse banheiro. Porque esse banheiro, ele não é adaptado pra um idoso, por exemplo. É muito estreito. Tanto esse quanto esse aqui. Os dois. Os dois. É uma caixinha de fósforo. Eu só penso isso. Se precisar uma pessoa lhe dar um banheiro, eu vou... Vai ser a dança do machixe. Aí, não. Até dá. Tem a VAP lá no fundo. Põe você aqui deitada na área e liga com a VAP. Aí dá banho. Porque ali no banheiro, que jeito. Então a gente precisa já pensar nisso. Se nesse banheiro for mexer, é porque já não ampliar ele. Já quebra as paredes ali. Já amplia ele a ponto de ter um banheiro maior. Pra acessar melhor. Pra tomar um banho. Pra ter espaço pra se trocar ali. Infelizmente tem que pensar nisso, viu? Dois banheiros... O dia de amanhã, às vezes, precisa de alguma coisa e não dá certo. Sabe? A gente tem que pensar nessas coisas, avó. Né, tio? Porque a gente já vai reformar, já vai mexer. Já vê uma... Deixar mais adaptado pra vocês, né? Não só abrir pra fazer o buraquinho... Arrumar o buraco, entendeu? Pessoal, bom dia. Todos bem? Bom, pessoal. Assim, a gente tá fazendo algumas mudanças aqui na casa da avó. Vocês lembram que a gente fez o muro? Vocês lembram do muro? Nossa, deu um trabalho fazer esse muro. Meu Deus, minha avó xingou sujeira pra lá e pra cá. Enfim, paramos. Parou um tempo. Certo? Deixou, fez o muro, ó. Ficou bonito, tudo com segurança, tudo, ó. Ficou bem bacana. Agora vai ser aqui, ó. O tio já limpou aqui umas coisas. A gente vai... Aqui vai fazer um quadrado bem certinho. Aqui vai sentar os tijolos aqui, assim, ó. O Marlon vai vir aí e vai deixar isso em ordem. A gente vai tirar aqui as coisinhas, tudo. Vai fazer um mini jardinzinho. Igual a gente fez aquele lado lá, tá vendo, ó. Não ficou bonito lá? Não gostaram? Ficou legal, não é? Então, estamos mexendo. Esse muro aqui também. Já foi feito. Deu trabalho, tudo. Mas foi feito. Agora tem aqui essa parte do fundo, ó. Essa parte do fundo aqui, ó. É a que dá com aquele quarto que tá desativado. E o banheiro que tá com um buraco caindo ali, entendeu? Banheiro. Então, a gente precisa estudar qual que vai ser a alternativa que vai ser feita, certo? Aqui tem muitas ferramentas, sabe? Tem muita coisa aqui. Antiga. Tá aqui há muito tempo. Sabe? Coisa bem antiga. Que às vezes nem são mais usadas, sabe? Nem são mais usadas. É tudo coisa velha, coisa podre aqui. Tem ferramentas também, né? Tem bastante coisa que é ferro velho e tem bastante coisa que é ferramenta. Esses tambores aqui que a gente ganhou também. Estão ocupando espaço. Eu precisava me levar num pessoal pra fazer tipo um bistrô, né? Ou doar pra alguém fazer o bistrô, né? Não sei. Eu precisava ver isso daí. Porque pra gente não serviu muito bem. Não deu muito certo. E foi assim... Isso aqui foi adquirido através de um fã. Um grande amigo nosso. O Leitão de Pontal. Olha o que ele mandou fazer, sabe? Eu vou ver com ele. Eu vou ver com ele. Se a gente consegue pintar esses dois aqui de novo. Pintar esses dois aqui de novo. Com a logo do vovô Anésio. Aí a gente pode usar. Aí dá pra gente usar. Porque a gente não pode usar realmente por conta disso. De propaganda. São duas marcas de cerveja que não tem nada a ver com o nosso trabalho, né? Então, como a gente tá voltado pra isso. Pra propaganda. A gente precisaria de ter isso no sentido de parcerias, né? Então, a gente agradece demais o carinho do pessoal pra fazer um trem desse aqui pra gente. Agradece demais, mas a gente não usa. E nem investimos em fazer um bistrôzinho nele. Então, tem todas essas coisas aqui pra ser visto. Se a gente fosse pintar essa casa, a gente ia pintar até aqui, ó. Daqui. Esse muro também aqui, né? Um pouco aqui, ó. E pra cá. Tá vendo? Daqui pra cá. Aqui a gente não ia mexer, ó. Por quê? Porque tá desse jeito aqui ainda, entendeu? É uma casa muito antiga. Uma casa muito velhinha já. Com muitas rachaduras. Muitas, muitas rachaduras. Bastante trincos. Na cozinha tem trinco. Sabe? Bastante lugar tem trinco. Tá baixando. Então, estruturalmente falando, essa casa aqui, ela foi feita, mas sem uma organização de uma arquiteta, de um projeto e tal. É uma coisa que ela foi feita há muito tempo atrás. E tá aguentando, né? Por muitos anos. Tá aguentando. Olha aqui como é que tava essa parede toda caindo, ó. Olha como é que ficou bonito. Olha isso. Não é? Tava um buraco só. Eles rasparam, ó. Já preencheram tudo com massa já, ó. Tá vendo? Pra pra gente poder pintar, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Então, assim. Logo, logo, o fundo. Vamos ver o que a gente vai fazer nesse fundo. Vamos. Só que pensa bem, gente. Gente, eu tenho que ir por partes. É difícil falar pra vocês que dá pra chegar e fazer tudo. Por quê? Porque eu não consigo tirar meus avós daqui. Eu tentei. Eu aluguei a casa lá. Eu convidei eles pra ir morar lá com a gente por um tempo. Eu queria levar eles pra lá. Pra gente conseguir reformar essa casa com mais tranquilidade. Mas não dá. Tá? Eles não querem sair do conforto da casa deles. As coisas que eles já conhecem. Que eles gostam. Então é difícil. Então isso é complicado. Boa juro, bom dia. Beleza. Já estão almoçando já? Já. Rapaz. Belezinha. Bom, então, pessoal. É assim. Tá acontecendo por partes. Olha o banheirinho deles aqui. Bem pequenininho. Tem que ampliar esse banheiro, sabe? Tem que dar uma ajeitada nesse banheiro. Aquele outro banheiro do vô também. Lá tem, ó, uns rachos ali pra organizar. Fecha essa porta aí, pelo amor de Deus. Vou dar um trecho. Por quê? Já vai ficar fazendo barulho. Tá bom. Ah, a frente da casa. A frente da casa, ó. A gente vai mexer. Vai fazer uma nova frente lá. Sabe? Estamos fazendo aos poucos. Vai vir o projeto, tudo. Até pela segurança deles, né? A gente tem bastante coisa que... Pra segurança deles, né? Então, é assim. Imagina esse banheiro aqui. Não sei se vocês conseguem observar. Mas esse aqui é muito apertado, cara. É muito apertadinho, tá vendo? E precisa ter uma adaptação mais pra eles. Pro vô, pra avó. Um negócio que vai servir melhor eles. Sabe? Então, a gente fica aqui, né? Fica aqui, assim... Sem ter muitas alternativas. E tudo que vai fazer, ó... Que nem esse quartinho aqui. Vai ter que arrebentar aqui pra fazer a porta aqui, ó. Vai ter que arrebentar aqui pra fazer a porta aqui. Pra mudar essa porta pra lá. Pra mudar esse vaso pra cá. Pra ganhar um determinado espaço. Talvez a gente conseguiria, assim... Até aqui, ó... Abrir um negócio maior. E vir até aqui na veneziana. Aqui, assim, ó... Sabe? Subisse aqui alguma coisa. Não sei como é que funciona tudo. Sobe uma parede aqui, assim, ó... E vem pra cá. Pra ganhar um espaço. Lá onde toma banho. Lá, ó... Pra ganhar espaço lá. Por mais que não, ó... Se a gente conseguir ganhar isso daqui de espaço, ó... Tá vendo, ó... Até lá no vão lá da... Da veneziana. Aqui... Tá ótimo. Já é um grande espaço pra tomar banho. Já é quase... Não é o dobro, mas já é um grande espaço. Já ganha também aqui... Um espaço maior de movimentação aqui, entendeu? Tá vendo, ó... Tendo esse vaso aqui, sabe... Aqui fechado. A porta lá. E ganhar esse espaço aqui de largura. Olha que banheirão que vai ficar. Tá vendo, ó... Ó... Daqui, ó... Daqui vai ganhar isso daqui, ó... Daqui lá, ó... Entendeu? Se a gente conseguisse. E esse quarto ia ficar menor. Ele ia ficar até aqui, ó... Ia ter uma parede aqui, assim... Pra você entrar nele. Falou, tio? Ai, tio... Eu tava conversando aqui com o pessoal. Vem cá, só pra você dar uma olhadinha. Seria possível... Ampliar esse banheiro... Até aqui, né? Até aqui, assim, ó... Daqui, ó... É? Até aqui, assim, ó... Nem de pôr a porta aqui, que nem eu falei... Se for fazer isso, a porta continua aqui mesmo. Só põe uma porta de 90 pra ter acessos. Bom... Ah, é? É. Legal. Não precisa nem mudar nessa porta. Não, mas... E como vai aumentar... Às vezes, como vai aumentar aqui... A gente puxa ela mais daqui... E faz aquilo que eu falei... Deixa o lavatório naquele canto... E o vaso... Fica mais livre aqui, entendeu? Fica livre pra você passar aqui... Que é a porta mais nessa direção aqui, entendeu? Entendi. Ah, vai aumentar aqui. Porque se aumentasse esse banheirão até aqui, assim, ó... Daria pra entrar com cadeira de roda... Pra tomar banho... Tudo pensando num... Num futuro. Se precisar, né? Se precisar. É. Não, assim... Não que a gente queira... Mas se precisar de alguma coisa... Um acesso maior... Um banheiro maior... Aí já deixa bem ajeitadinho... Pros dois tomarem banho aqui. Ela toma banho aqui... Eu vou tomar banho aqui... Eu vou, sabe? Deixa... Só esse pedacinho que eu tava vendo aqui... Já ajuda, hein? Ó... Vai ficar daqui até lá, ó... Aí põe o lavatório pro lado de lá... Põe o lavatório pro lado de lá... Fica livre. Olha o vão que vai ficar livre. Fica bem grande. Então, fica bem grande. É... Tô pensando... São ideias, né? Porque... Já ajuda, né? Já... Ah, lá na frente. E não precisa quebrar até lá em cima, né? Não, a laje não. Quebra só a parede. Então, quebra até mais ou menos a altura dessa porta aqui, meu. A gente tem que ver o jeito que essa laje... Se ela estiver apoiada nessa parede... Aí a gente faz uma viguinha... Ou por baixo, por cima... Porque se as lajes estiverem assim... Se elas estiverem assim... Não... Não tá fazendo força em cima da parede. Se a laje estiverem assim... Aí eu tenho que ver lá em cima. Agora, se ela tiver apoiada nessa parede... Ela tem que fazer uma viga... Ou por baixo, ou por cima... Porque aí você não pode tirar a parede sem ver isso. Mas dá tudo... Vai dar certo. Entendi. Ela tem que ver o jeito que tá lá. É um chulo e bola. Dá um pouquinho de trabalho, dá. Tá vendo? Olha essa parede de infiltração zona que tá aqui, ó. E aí o que tá, acho que, infiltrando... O que que é? Trenco. É trenco que tem que atravessar pro lado de lá... Aí vem vindo água... Aí vem vindo... Aí tem que acertar esses trencos pra lá e pra cá... Não tá infiltrando água, né? É, vamos aos poucos, né, tio? Tem bastante coisa ainda na frente, né? Tem. Vamos, vamos, mas... É bom a gente já pensar... Porque se a gente for pegando já... Ah, tá. Não, tem problema não, tio. A gente vai mexendo e mexendo... De repente eles vão se adaptando... E a gente vai fazendo... E quando vê, vai tendo coisas novas. Só de fazer aqui liberar uma frente mais bonita... Já vai ficar um negócio diferente pra eles. Aonde de dia eles vão querer passar aqui na frente. Porque vão ver uma frente diferente... Um jeito diferente aqui... Ah, é. Eles vão ficar mais por aqui. Aí a gente sobra tempo pra ir mexendo mais pra cá... Estourando as coisas pra cá. Mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho lá... E vai ajeitando. É com jeito, né? Ô tio, você vai almoçar, né? Almoçar. Beleza. Desculpa. Aí eu falo pra ti, eu acho, do quê? Aí eu falo pra ti lá, se dá certo. Tá. Tamo dentro. Ah, não, vai sim. Vai, se for. Vai. Se for. Vai. Eu falo pra ti. Que aí é lá mesmo. Vai sim. Beleza. Beleza? Fica com Deus, tio. Tchau. Bom, pessoal. Nossa, 22 minutos nós batendo papo aqui, conversando sobre as coisas que tá acontecendo, sobre o que tamo fazendo. É um pouquinho de paciência que tudo vai se ajeitando. Oh, meu Deus do céu. As duas riquezas aí. Tá um cheiro gostoso lá dentro, lá de uma carne que só você sabe fazer. Que carne que é essa? Corta uma manga pra mim. Corto. Prontinho. Um bebezinho. Uma manga. Cortadinha aí. Esse bolo tá te olhando desde ontem. Você vai ficar olhando pra ele? Sim. Dá um beijinho. Ah, vó, aqui não tem como emagrecer, não. Olha aqui. Pão de casa, bolo gostoso. Pão de casa, bolo gostoso. Pão de casa, bolo gostoso. Aí, beleza, você quer emagrecer. Você vem aqui, arrozinho, feijãozinho, com essa carninha aqui, ó, bem feitinha. Ah, tem bastante com gordura pra você e umas sequinhas pra mim. Ó, arroz, ó, feijãozinho, ó. Meu Deus do céu, cara. Isso que é casa de vó, hein, rapaz. Ah, beleza. Gente, fica com Deus. Deus abençoe o dia de vocês, a noite de vocês. Vou cortar uma manga pra Natália aqui, que ela tá com fome, quer comer um negócio bem saudávelzinho. Né? Também tô no fitness agora, já emagreci 60 gramas. Foi muito sucesso, tá dando tudo certo. Vamos vencer, que na verdade dá tudo certo. É muita coisa, né, vó? Eu sei que é, mas eu tô indo devagar, viu? Pra não emagrecer tudo de uma vez também. Ainda mais que eu venho aqui e tem bolo e essas coisas gostosas, eu vou fazer o quê, vó? Como é que você quer que eu faça? Eu paro de fazer, pode ser. Não, não, não para não, eu quero ficar gordinho mesmo agora. Essa época tá tudo bem, pode ficar gordinho. Mais pra frente eu emagreço. O cara da Natália pensando. Vai emagrecer, rapazinho. Pega a manga lá, Natália, eu vou cortar pra você. Ah! Ah! Então, ó, corta pra... Não, eu quero manga, não uma manga. Não é manga esse? Pegar uma bem docinha pra você, hein? Meu Deus do céu. Ó! Essa mesmo que eu comprei pra mim. Olha, que linda. Essa que você comprou pra você, olha, mulher de vinho. É a marruxa. Eu quero uma fata. Tem uma fábrica, cara, pra falar. Nas pratas põe o quê? Não, as pratas põe o quê? Ô, gente! Não, as pratas põe o quê? Não, não põe, não. Você vai cortar em cubo e vai cortar na hora. Eu vou cortar em cubo, irmão. Em cubo, você quer? Não, a avó quer fazer, tadinha. Então, vamos ver se que não vai cortar em cubo. A avó, tem um remédio aqui ainda. É, é isso que eu vi agora. Então, vamos tomar. Eu mexi com o braço, acho que... Com o braço, acho que... Deixa eu pegar pra você um pouquinho de água aqui. A pindaíba acabou ficando com a pindaíba demais. Ah, idoso, né? 82 anos. Eu tava com a pindaíba. Eu vi que tava com a pindaíba hoje. Até eu, quando almoço, já tô tirando uma soneca. Peguei do meu avô esse costume. O avó, aqui, ó. Toma aqui o remédio. Rapazinho. Quer que pegue a casca pra você pôr a sujeira? Se não, você vai pôr aí no prato onde que ela vai comer. Toma aqui a casca. Não precisa muito, eu só não. Ai. Toma, bebe aqui, senão eu vou derrubar, hein. Não serve nem pra... Pega ali. Tá uma manga. Tandinho. Fala assim, não. É nosso bebê. Aí a Natália vai ter que aprender a se virar e cortar a manga pra ele. É a tia Zora, Natália. Tia Natália. Meu Deus, vai virar tia, bicho. Vejo a hora, vejo a hora. Olha lá, vejo. E a avó vai virar bisavó. Bisavó. Ai, que legal. Seu primeiro bisneto, dona Elza? E qual a expectativa pro primeiro bisneto? Rapaz, só isso? Ele nasceu, você já quer ir embora? Eita, parece que não tá vindo com tanta expectativa boa não, pessoal. Infelizmente a vovó Elza já não quer ver mais o bisneto. Quero ficar um pouquinho aí, curtindo ele. Ah... Pede pra Deus, né, vó? É, eu tô pedindo. Pede pra Deus, ó. Eu queria conhecer meu bisnetinho, Deus. Queria curtir uns momentos com ele. Quem sabe já não vem outro depois. Ô, meu Deus do céu. Essa fábrica não para, rapaz. Eita, nóis, gente. Olha lá, dona Elza. Vó, eu pus aqui pra você pôr a casca aqui, você tá chupando e pôndo ali. Ela tá chupando? Tá. Que delícia. E ela mistura... Cuidado com essa faca aqui, dona Elza. Tá a coisa mais porca que você... Tá a coisa mais porca que a gente gosta, né, vó? Fala aí. Eu vou ser mais porca, mais deliciosa. Vó, eu não vou querer mais. Ai, Natália, o que que é isso? Perdão, a mão se eu não lambeu o balde. É, ela, ela, ela. Essa manga era minha, mulher. Você tá lambendo tudo. É só a casca. É. Só a casca. A manga, ela não pôs a boca ainda. Ela tá doida pra dar uma mordidinha. A mão dela que ela lambeu os dedos. Ah, isso aí vai... Faz parte. Ô, Natália. Ô, Natália, ó. Eu não vou pôr a mão na manga, então casca você. Isso aí é boa. Isso aí é boa. E a sujeira da unha que sai no pão e come feliz? Não é boa. Fala aí, vó. Não é? Eu como feliz. Eu não tô do caixão, não. A gente vai sentir muita falta do sabor da unha da vó. Aproveita enquanto tem. E quanto mais velha, melhor fica, viu? Opa. A dona Elza sempre tratou a família, pessoal. Nesse laço familiar aqui, né? Mal tratou? Tratou a família no laço familiar da comida. A dona Elza sempre foi uma mulher de muitas panelas. Panelas boas. Cada panela que ela abria era uma surpresa diferente. Panela, né? Que faz comida boa. Ah, o vó Anés tá de Nikezão no pé, velho. E aí, vó Anés? Chama a Nike aí, mano. Vovô. Tem uma fita crepe pra segurar o negócio aqui agora? O que é isso aqui? Deixa aí, pá. Não importa que eu vim pra cá. Isso daqui... Isso daqui é o... Isso daqui agora é o... O que é aquilo ali, rapaz? Ai, gente. Essa casa aqui, rapaz do céu. Tô no armário novo pra dona Elza, hein? Cadê o armário novo da dona Elza? Esse neto que só explora esses idosos e não põe armário novo. Meu Deus. Meu armário novo, hein? Ó. Gostou do chinelo? Como que você quer que fica, Chiquinho? Tá doendo o pé? Hã? Tá doendo o pé? Não. E o calombo? Hã? Não dá nem dano. Cubo. Fica em cubo. Vou ficar do jeito que eu quero. Esse chinelo é confortável. Eu tô... É, mas nem cubo. Esse chinelo é confortável. É. Tem que falar. Pica em pedaços. Vovó? Pica em cubo pra ela, vó. Ah, cubo. Vou pegar. Nossa, que delícia. Olha o sabor do dedo. É, meu dedo tá bem fino. Vovó. Vovó, um chinelo igual o do vô vem vindo pra você. Que você gostou, você falou que era bom. Vai vir um chinelinho pra senhora, viu? Acabaram de mandar mensagem pra mim. Falaram assim, ó. Avisa a vovó Elza que o dela já tá no jeito. Só vamos ver o tamanho, se vai servir ou não. Pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado a todos que participam, viu? Todos que estão aqui junto com a gente. A gente só tem que agradecer cada um de vocês. pela construção dessas grandes emoções que passamos aqui juntos. Não são poucas. Vou falar pro Vovonese que eu vou no baile. De novo, só para o baile, cara. Pra ver o que vai acontecer. Mas não hoje. No próximo capítulo. A carinha dele. Fica bravo, acabou ele almoçar, vai ficar bravo comigo já. Vovó, você tá forte ainda, hein? Entendeu, tá? Ah! Quê? Tô, tô aí, aqui em cima da... Tô aqui pra usar sua baba agora? Tá pra levar a conta de um show, por favor. Só a coisa, só. Obrigado. Sanhadinha. Hum, tá delícia. Delícia, que gosto de unha. Amei, vó. Obrigado. Corta essa manga pra mim. Que? Peguei mamão, meu amor. Vó, obrigada. Que delícia. Vovó, você lembra quando você era criança e você chupava a manga? Você ia no pé colher manga com as suas irmãs? Uma vez... Minha mãe, ela jamais colheria a manga. Ela corta tudo pra gente. Ela deixa de comer por nós. Né, Caio? A mãe é sua mãe, é sua avó. A avó escolhe a comida da gente. Olha, só a gente sendo mãe e pai pra gente saber o que são os nossos pais. Vó! O homem tá mudado. A gente fica reclamando tanto, criticando, mas não vai ser, TV. Vai estar no lugar. Olha. É isso mesmo, filho. Muita reflexão na minha cabeça ultimamente. Agora você consegue entender a avó, né? Hoje eu entendo que minha avó, ela é minha princesa. Hum, que chique. Eu vi minha coroa. Eu vi minha coroa. Seu coroa tá ali, ó. Eu vi minha coroa. Tá até careca já de saber que te ama, viu? Eu vi minha coroa. Gente, fica com Deus. Dá licença pra nós comer um pouquinho de arroz e feijão aqui também. Curta, compartilha, se inscreva no canal, hein? Eu vi minha coroa. Obrigado.